Olá, sou Milena, vou estar acompanhando vocês na disciplina de ciências do sétimo ano. Na aula de hoje, vamos falar sobre classificação dos seres vivos e também dos reinos. Antes de entrar no assunto propriamente dito de classificação dos seres vivos, quero dar para vocês um exemplo para clarear bastante o assunto. Imagine vocês que no nosso dia a dia a gente se depara com muitas cores, a gente vive um ambiente ao nosso redor cheio de cores, diversas cores. Mas a gente para prestar atenção bastante, as cores básicas mesmo não são tantas assim. Geralmente as cores básicas são vermelho, azul, verde, amarelo, mas existem as variações dessas cores. E automaticamente, por causa das variações dessas cores, existem variações dos nomes para classificar essas cores. Por exemplo, o azul. O azul é azul, porém existem variações desse azul. E aí então a gente vai encontrar azul celeste, azul marinho, azul claro, azul escuro, azul royal, azul turquesa, azul tífone, uma variedade de azuis, uma variedade de classificação desses azuis. Então acontece a mesma coisa no sistema de classificação dos seres vivos. Imagine aí a quantidade de seres vivos. Se com cores, que não é tanto assim, imagine com a diversidade que nós temos de seres vivos no planeta Terra. Pense aí só aqueles que vocês conhecem. Aí você vai acrescentando aqueles que vocês conhecem, além daqueles que vocês só viram em vídeo, em imagens, televisão, ou então no Google. Aqueles que vocês nunca viram na vida, aqueles que a gente não vê a olho nu, aqueles que já foram extintos, né? É uma infinidade de seres vivos. Agora imagine a dificuldade que não é para classificar cada um deles, para colocarmos em grupos e assim definir, agrupar esses seres vivos. Então, na aula de hoje, nós vamos estar aprendendo sobre isso. Eu peguei aqui, então, exemplos dessa diversidade que nós temos no planeta Terra de seres vivos. Só para a gente ter uma noção. Por exemplo, temos animais que têm pelos. Tem aqueles que têm escamas e que são terrestres. Mas também temos aqueles que já foram extintos, que nem existem mais. Temos os que produzem flores, tem outros que já não produzem flores. Tem outros que não produzem nem flores, nem frutos, nem sementes, que é o caso dos fungos, né? Que não são nem plantas, na verdade. Temos animais com pelos. Temos os que têm pelos e são aquáticos. Tem aqueles que têm um esqueleto externo, diferente do ser humano, de outros animais, que têm um esqueleto interno. E tem aqueles que já são semelhantes a eles, porém não são do mesmo grupo. A infinidade de animais, de seres vivos, no modo geral, para a gente entender a diversidade disso tudo. Tem aqueles que têm escamas, mas não são terrestres como as cobras, mas sim são aquáticos, né? Que é o caso dos peixes. Com essa infinidade, com essa diversidade, com essa que a gente chama na biologia de biodiversidade, existe uma necessidade de classificar. Porque esses seres vivos, como a gente interage entre si, e é importante na saúde, no aspecto social, no aspecto econômico da humanidade, se estuda, se pesquisa os seres vivos. Então, para facilitar esses estudos, para facilitar essas pesquisas, se sentiu a necessidade de organizar, de agrupar, de nomear esses seres vivos. Porém, não pode ser feita de forma aleatória, né? Porque a ciência, ela não aceita o que é aleatório. Ela aceita de forma sistemática, padronizada. O que é sistemática? É aquilo que é proveniente de uma regra, de um critério, né? Então, sentiu-se a necessidade de classificar esses animais, debaixo de uma regra, de um critério. É o que nós chamamos, é o ramo da biologia que a gente chama de sistemática. Sistemática é o ramo da biologia que estuda a diversidade biológica, ou biodiversidade, que é outro nome que a gente dá. E ele tem três objetivos, que é descrever a diversidade biológica, como eu acabei de dizer, também desenvolver critérios para organizar essa diversidade, como eu disse, que não é aleatório, não é um saber popular aleatoriamente, mas tem que ser sistematizado, proveniente de regras. Também, compreender os processos responsáveis pela existência desses seres vivos, dessa biodiversidade. A gente chama de taxonomia a organização desses seres vivos, né? em categorias hierárquicas, que a gente chama de categorias taxonômicas. O que é isso? Então, na verdade, são grupos maiores, onde, a partir desses grupos maiores, vai existindo grupos menores, por aí hierarquia. E assim sucessivamente, até a gente chegar ao nome mais específico desses animais, desses seres vivos, que a gente vai aprender já já sobre isso. O que foi o precursor disso tudo, dessa classificação, foi um cientista chamado Corvon Linné, que a gente deu o nome mais popular para ele, a gente chama de Linnéu. Ele que propôs o sistema natural, né? Que foi baseado no critério de semelhanças desses seres vivos. Inicialmente, foram várias discussões até chegar ao modelo atual. Inicialmente, era mais geral, por exemplo, foram classificados os seres vivos que eram aquáticos, terrestres, aqueles que eram aéreos, né? À medida que foi estudando, entendendo melhor o modelo, foi se especificando mais e a gente chegou ao modelo atual. Que é o que eu acabei de falar. Esse de taxonomia, vou votar aqui. Taxonomia, que é a organização desses seres vivos em categorias hierarquias, categorias taxonômicas, é assim que a gente chama. Então, são grupos maiores, onde tem incluso grupos menores, até chegar ao nome mais específico desse animal. Então, o modelo atual, ele tem esse formato, que a gente está vendo aqui embaixo. Categorias taxonômicas. Reilo, filo, classe, ordens, famílias, gênero e espécie, que é o nome mais específico, né? Desses seres vivos. Então, o que é o reino? O reino, ele é um conjunto de filos. E o filo, conjunto de classes. E de classes, conjunto de ordens, de ordens de família, família de gênero, até chegar à espécie. O que é espécie? É a característica mais específica, mais particular, daquele ser vivo. A gente define que espécies são aqueles animais, aqueles seres vivos que, entre si, eles são capazes de cruzar e gerar descendentes férteis. Agora, tem raras exceções. Tem algumas exceções, porém, no modo geral, é isso. São seres vivos capazes de cruzar entre si e gerar descendentes férteis, ou seja, descendentes capazes também de reproduzir. Porém, existem algumas exceções, que a gente vai ver já já. Essas exceções. Vamos imaginar o seguinte, no quarto de vocês, no quarto de vocês, em casa. Vamos imaginar que o quarto de vocês é o grupo maior. É o grupo maior que a gente está representando aqui por reino. Dentro desse quarto, que é o grupo maior, a gente vai encontrar ali vários outros agrupamentos. E assim a gente vai seguindo essa hierarquia. Vamos imaginar assim, existe ali o setor dos brinquedos. Existe ali o setor onde fica mais específico o armazenamento de roupas, de tecidos. Existe aquele setor onde fica ali o material escolar. Isso eu digo no quarto organizado, né? O quarto mais organizado. Mas existe, naturalmente, essa organização no nosso dia a dia. E o quarto de vocês é um exemplo disso e fácil para a gente compreender como é que se funciona, como chegou esse modelo atual de classificação dos seres vivos proposto por Linneu. Então, lá nesse grupo maior, que é o reino, representado por reino, que eu dei o exemplo para vocês, que é o quarto de vocês, existem outros setores, outros grupos menores. Cada grupo menor, como eu dei o exemplo do material escolar, do lugar que guarda os brinquedos, do lugar que guarda as roupas, as vestimentas, também a gente vai encontrar outros grupos menores. Por exemplo, no setor de brinquedos, a gente coloca aqueles brinquedos menores, ali onde coloca só as bolas, os carros, e assim sucessivamente. Lá no guarda-roupa, por exemplo, a gente também pode encontrar outros grupos menores. No guarda-roupa, a gente guarda roupa, toalha, roupa de cama, mas, por semelhanças, a gente vai agrupando cada vez mais. Na gaveta, a gente coloca blusas, existem as gavetas, a gente coloca as roupas mais íntimas, as roupas que vão para a praia, as roupas que vão dormir, aquelas que são as roupas, a parte de baixo, a parte de cima. E assim, cada vez mais, a gente vai agrupando, especificando cada vez mais esses grupos. Da mesma forma, acontece com esse modelo proposto por Linneu, onde existe uma categoria hierárquica, grupos maiores que vai abrangendo outros grupos menores até chegar à espécie, que é a característica mais peculiar do serviço, mais específica, da mesma forma no quarto. Ali você vai agrupando até chegar às características mais específicas. Uma blusa, um brinquedo, um carro, o material escolar, o lápis, a esse aí é a característica mais específica do material. Da mesma forma, acontece com o modelo de Carl Neu. Existe também o nome dessas espécies. Chegamos, então, à característica mais peculiar desse animal, desse ser vivo, aliás. E aí, nessa característica mais específica, existe uma regra para esse nome. Aqui, nós vamos dar um nome específico a esse ser vivo. E existe regras também dentro dele, que é o sistema de nomenclatura binomial. Então, esse nome específico, ele foi determinado ali por regras também. Na nomenclatura binomial, esse nome é porque todo nome da espécie, ele é composto de dois nomes. Não é apenas um, são dois nomes. Nomenclatura binomial, que a gente chama de nomenclatura biológica. Esse é o nome científico do ser vivo, que ele é composto por dois nomes. O primeiro é o nome genérico, e o segundo, o nome específico, que é o nome da espécie propriamente dita. Dentro dessa nomenclatura binomial, existem outras regras também. Por exemplo, Pantera, Léo. O nome genérico, todo nome genérico, ele vai sempre estar com letra maiúscula, a primeira letra. E o nome específico, que é o segundo nome, ele vai estar a primeira letra, nome minúsculo. Então, isso é universal. São regras universais. Tanto o nome específico, como o nome da espécie, ele é universal. Por isso que foi necessário a sistematização disso. Existem aqueles nomes que são populares, que variam de região para região, de país para país. No caso do nome científico, não. Qualquer lugar do mundo terá aquele mesmo nome. É universal. E terá esse mesmo critério, de nomenclatura binomial. Então, um leão, cientificamente, ele é chamado em qualquer lugar do Brasil, em qualquer lugar do mundo, como Pantera, Léo. Pode variar o nome popular, de país para país, de região para região. Mas o nome científico, não. Ele é o mesmo. Ele é universal. Por exemplo, mandioca no nosso país, no nosso Brasil, que é tão imenso, tão diverso, existe vários nomes de acordo com a região. Mandioca, por exemplo, tem mandioca aqui, mas em outro lugar já é macaxeira. Varia de região para região. Isso popularmente. Porém, nome científico, não. Ele é o mesmo aqui no Brasil, ele é o mesmo em qualquer região do Brasil, e ele é o mesmo em qualquer país do universo. Aqui eu dei outro exemplo, que é a Pantera tigre, que é o nome específico, que é o nome da espécie tigre. Mais uma vez, a gente observa a nomenclatura binomial. Primeiro nome, o nome genérico, onde a primeira letra é maiúscula, e o segundo nome é o nome específico, onde a primeira letra é minúscula. Vamos observar aqui a diferença do que é genérico e o que é específico. Eu dei aqui dois nomes científicos de dois animais, um leão e outro tigre. Observe que esses dois são espécies diferentes. Por que são espécies diferentes? Porque o nome específico deles, olha só, é diferente. Um é leão, outro tigre. Porém, eles fazem parte do mesmo que gênero. O nome genérico deles é Pantera, tanto um quanto o outro. Então, são de gêneros iguais, porém, de espécies diferentes. Um é leão e o outro tigre. Por quê? Porque leão tem características mais específicas em relação ao tigre. Então, são dois animais de características específicas diferentes. Assim, são animais de espécies diferentes, embora sejam do mesmo gênero. Só para a gente entender um pouquinho as informações que carrega-se no nome científico de cada ser vivo. E agora a gente vai para os reinos, especificamente, que é o grupo maior da categoria taxonômica, como a gente está vendo aqui. É o primeiro. Reino. Vamos entender agora as características desses reinos. O reino monera. O reino monera, eles são seres procarióticos, ou seja, sem carioteca. O que é isso? Todo ser vivo, gente, ele é composto de célula. O ser vivo que não tem carioteca, que é o procariótico, é o seguinte, ele não tem a membrana que cobre o núcleo dessa célula. A gente já aprendeu, certamente vocês já aprenderam sobre células, as partes da célula. E esse núcleo do procariótico, ele não tem a membrana que cobre o núcleo. Então, o material genético dele, ao invés de ficar ali organizadinho, ele fica misturado ali no citoplasma. Imagine um ovo, que você vai partir o ovo, você encontra ali a gema e você encontra a clara separada. O ser sem carioteca, ele não tem aquela membrana, vamos dizer assim, que separa ali a clara do ovo, da gema. Então, o material genético dele fica todo misturado. É como se a gema ficasse misturada no citoplasma, na clara, que é o citoplasma, a representação do citoplasma no meu exemplo. Então, o ser sem carioteca, ele é um ser procariótico, procariótico, porque ele não tem a membrana que cobre o núcleo, assim o núcleo dele não fica organizado e o material genético dele não fica ali organizadinho dentro do núcleo, então fica tudo misturado ali no citoplasma. É uma característica do reino monera. Procariótico, porque eles não têm carioteca, essa membrana que cobre o núcleo. Exemplo, bactérias e as arqueobactérias, são seres que a gente vê só o microscópico que é a médica, ok? Tem aqui uma foto, mostrando eles, importância aí na saúde, na economia, na alimentação, grande importância esses reinos, esse reino monera. O reino protista, ele já tem as suas características, né? Que o coloca como um reino à parte. Eles são protozoários ou algas, os exemplos deles. Os protozoários, eles são eucarióticos. Observe que o procariótico, ele não tem o quê? A membrana que cobre o núcleo. O eucariótico tem a membrana que cobre o núcleo. Então, o material dele é organizado ali, não fica misturado no citoplasma. É como se fosse um ovo que a gente partiu e está a gema ali organizada sem a gente misturar com a clara. Certinho? São também unicelulares. O nome já está falando. unicelulares de célula. Apenas uma única célula. Então, esses animais, esses animais não, desculpa. Esses representantes desse reino, eles são um só. Uma só contém uma célula. E são seres também heterotróficos. O que são seres heterotróficos? Aqueles que não produzem o seu próprio alimento, como é o caso das plantas que fazem fotossíntese. Mas eles precisam capturar os seus alimentos, adquirir seu alimento de outra fonte. Então, resumindo, são eucarióticos, ou seja, o núcleo organizado e esse material genético organizado dentro do núcleo possuem carioteca. Unicelulares, uma célula só e heterotróficos. Não produzem o seu próprio alimento. Eles precisam de capturar. E as algas, que também é o exemplo desse reino, eles são também eucarióticos, carioteca, unicelulares também ou multicelulares. Existem a variação. Existem aqueles representantes que têm uma única célula e tem aqueles que são multicelulares, ou seja, que têm várias células. E são autotróficos fotossintetizantes, ou seja, fazem fotossíntese. O que é autotrófico? É heterotrófico, não produz o seu alimento, autotrófico produz o seu próprio alimento. No caso, as algas, elas fazem isso através da fotossíntese. Porque existe outro meio também de fazer esse processo de ser autotrófico, que é a quimiosíntese. No caso, não. Das algas, são fotossintetizantes. Então, essas são as características desse reino protista. Em relação ao monera, o que varia aqui? Varia que o reino monera, eles são procarióticos, não tem carioteca. O de cá já são eucarióticos. Já coloca, então, eles no reino à parte. Esses representantes no reino à parte. Aqui tem um exemplo de um protozoário, que é um paramércio. A gente observa aqui, então, como eles são eucarióticos, o núcleo organizado, o material genético organizado. Se ele fosse procariótico, o material genético estaria todo misturado aqui no citoplasma, não organizadozinho, como está aqui. O reino funge, as características são, eles são eucarióticos, ou seja, tem carioteca, a membrana que cobre o núcleo, e assim o material genético dele fica organizado no citoplasma, só para a gente fixar ainda melhor. São unicelulares ou multicelulares, dependendo do representante. São heterotróficos, ou seja, precisam capturar o seu alimento e não produzem. Exemplo, fungos, como está aqui na foto, o cogumelo, mas existe uma outra, vários outros exemplos de fungos, que a gente tem, inclusive, no nosso dia a dia. Próximo, o reino plantai, que são as plantas que a gente conhece popularmente. Eles são eucarióticos, multicelulares, ou seja, várias células, autotróficos, fotossintestizantes, ou seja, produzem seu próprio alimento através da fotossíntese. Exemplo, as plantas, que temos também uma infinidade de exemplos aí. Desde plantas menores, maiores, arbustivas, rasteiras, árvores de grande porte, e por assim vai, aquáticas, terrestres, muitos exemplos. E o reino animalia, que eu coloquei ali a foto como representante do leão, mas também tem vários exemplos. São eucarióticos, tem carioteca, multicelulares, são várias células, heterotróficos, captura o seu alimento. Exemplos animais. Vírus, um caso à parte. Por que vírus, um caso à parte? Que ainda não foi definido se o vírus, ele é ou não ser vivo. Então, não tem como colocar ele em um determinado reino, já que isso ainda não se definiu se ele é um ser vivo ou não. Existem várias opiniões sobre isso de cientistas. Alguns acham, consideram ele como ser vivo, outros consideram não. Por que? Ele tem características de ser vivo, mas também tem características que não definem o ser vivo. Por exemplo, o que faz com que ele não seja definido como ser vivo? Eles são acelulares, ou seja, desprovidos de células, não tem célula nenhuma. E a célula é a estrutura básica de todo o ser vivo. Porém, eles são parasitas intercelulares, apesar de não ter células, mas eles precisam de uma célula para sobreviver. Se eles não parasitam a célula, ou seja, se eles não fixam a célula para conseguir retirar dali nutrientes e também colocar o seu material genético para reproduzir, eles não conseguem sobreviver. Então, eles não têm células, mas são dependentes diretos de uma célula. Outra característica de ser vivo é que eles têm DNA ou RNA, que é isso, material genético. E eles se reproduzem também. Então, ele tem esse perfil ainda meio difuso, né, se eles são seres vivos ou não, então eles ainda são um caso à parte, não foram colocados em nenhum determinado reino específico. Conclusão, hoje a gente ouviu sobre reino monera, reino protista, reino funge, reino plantai, animalha e o vírus, né, e todas as características de cada uma específica. A referência é o caderno do futuro e também algumas imagens do Google. Então, por hoje é só, ficamos por aqui, até a próxima, beijos!